Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpo e você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí né, continuando a nossa série de Cuphead galera, é isso mesmo A nossa série que estava um pouco parada aí né Então vamos nessa aí, continuando aqui da Ilha 13 galera Vamos nessa que aqui agora é um vídeo né, é uma live não Vamos começar em frente daqui a abelhinha aqui A gente vai pelo menos matar uns 4 boss nesse vídeo aqui E aí está satisfatório né Aí está satisfatório Aí é só lixeba Lixo mano Ixi, está com o Smoke Bowl Aí cagou, Smoke Bowl é mó lixo mano Nesse boss aqui meu, você é louco Tira o Smoke aí senão Fica zoado demais mano Você é louco Pode tirar isso aqui pô Você é louco, Smoke Bowl não tem nem sentido jogar mano Que aí qualquer coisa você pode cair no buraco rapidamente Aí é pai pra caramba Sai e chega Sai Oh Paris Nossa, mais um bicho em piruleta sai fora, sai fora Vai de onde que o bicho vai aparecer Porque a gente tem especial depois na outra etapa Tá Tadio Aí ferrou hein Ó, é lógico que não tem como ver Desfumando Presta atenção aqui senão vai dar bem Acho que Mais um rodzinho já era Caraca, já arrebentou bicho Tá, poxa Vixe aqui nem dá dano Ó, que pai Sai capeta Olha o cachorrinho anti-live É o anti-live e o anti-vídeo É só começar a fazer os vídeos e começa a aparecer É sacanagem Daqui a pouco morre também esse bicho aqui também Vai demorar muito Aí já era O lobo era muito forte mano Nesse boda aqui Aí a gente vai matar o Brutus A Calamaria e o Ratão Nesse vídeo aqui galera Aí é sucesso Aí é sucesso A gente vai lá pro Brutus Na verdade Na verdade vamos matar logo o Ratão já né mano Tá mais fácil já matar o Ratão aqui Só tirem o vermelho aí os Os cachorrinho anti-vídeo aí né É sempre assim Eu vou começar a gravar o vídeo E tem que acontecer essas coisas aí Sempre é assim É padrão já Também o Xbox é mó lixo também Tem que fazer atualização Mó bosta também Para pra caramba Cê é louco Bicharia do caramba Troca de arma pô Mó bicharia do caramba também Caraca mano O viadano ainda vai fazer esse ataque aqui Sai fora capeta Lixeva Sai Lixeva mano Só esperar agora mais um pouquinho já era Vai doidão de pedra Tá Poxa Aê 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 louco de pedra Aê louco de pedra Aê louco de pedra Nossa Fiz aquela Aquela estratégia ali Foi rapidão pro saco Fica pulando ali rapidamente Logo no meio Em vez de pular pro lado esquerdo Ou pro lado direito Sucesso Agora matar o Brutus E matar também Aquela Maria Que vai ser o último boss né Desse vídeo aí Que pro vídeo não ficar muito longo né Que aí fica mais fácil Pessoal também assistir também Tipo Ó que louco de pedra Ai louco de pedra Aê Me segue aí Lixeva É E também Jogou que sabe né Jogou que sabe Porque esse tiro aqui é muito OP Sai capeta Mudou de forma Já esse capeta Caraca mano Esse tiro aqui é muito forte Bicho Tá penga Forte demais Bicho Já era Caraca bicho É muito OP demais Ver esse charge aqui Nesse boss Não dá nem pro cheiro Bicho Já vamos aqui galera Matar essa Calamaria aqui Antes que ela dê maiores problemas Ah Esse ataque aqui É o pior ataque Que ela pode fazer Mano É o pior É só não tomar dano Nesse início aqui Que é GG Nossa Esse bichinho aqui É chatinho também Nossa Chato da Prela É óbvio né Aê caramba Agora vai dar pra fazer um arrebento Facinho Sai 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 Espero que acertou nela O negócio Senão cagou Se não acertou nela Aí cagou Sai 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 Sai, caramba Não pode tomar esse dano no início aqui não Senão caga Sai, sai, sai Aê galera, tá quase sendo GG Sai Sai, capeta Já era, galera E com isso a gente finaliza O nosso vídeo aqui de campeã de aqui, galera Em menos de 10 minutos aí, né A calamaria tava trolando Só que não, galera Só falta o que? O robô, né O trenzão, o que que dá esse capeta Que vai ser no próximo vídeo, galera